Olá, gente! Sejam bem-vindos ao trabalho intitulado A falta de acessibilidade em estabelecimento de serviço básico, análise de um supermercado. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Maria D'Arla de Lima Costa, que sou acadêmica do curso de design da UFPE, e tem coautoria de Tercília Tainá Prado Mendonça e Laura Bezerra Martins. Então, eu acho que antes de tudo é importante a gente compreender o que seria pessoas com deficiência. De acordo com a legislação brasileira, são pessoas que possuem limitações, incapacidades, dificuldades permanentes ou temporárias para a realização de alguma atividade cotidiana. É importante dizer também que o meio do nosso trabalho foi um supermercado, porque, apesar de ser um estabelecimento privado, é um estabelecimento de serviço essencial, ou seja, ele é primordial e indispensável para a população como um todo. E aí compreender que o design universal, que nesse caso seria criar um ambiente acessível para o maior número de pessoas, atrelada aos fundamentos da ergonomia, à percepção do usuário e o cumprimento da lei, faz com que haja uma democratização desse acesso. O objetivo do trabalho, no caso, seria enxergar e entender os diversos problemas ergonômicos e a falta de acessibilidade que esse ambiente apresenta. O trabalho foi desenvolvido com um usuário direto, que seria um homem paraplégico de 27 anos e que utiliza cadeira de rodas, ou seja, o trabalho tem um enfoque na deficiência físico-motora. A metodologia foi a metodologia ergonômica para o ambiente construído, que são essas as etapas. E aí, nesse caso, a gente tem a análise global do ambiente, seria essa etapa 1, em que a gente vai fazer uma análise geral de como esse ambiente está instaurado. É importante entender que caso o espaço, nesse caso o supermercado, ele não esteja no nível da rua, é importante ter uma rampa de acesso. A gente consegue perceber que essa rampa é bastante íngreme, ou seja, inacessível para uma pessoa com cadeira de rodas. A presença de colunas no meio das sessões, que dificulta essa caminhabilidade. E há esse obstáculo de metal ao entorno do freezer, que ele dificulta o alcance e, consequentemente, o acesso aos produtos. A segunda etapa seria essa identificação da configuração ambiental, em que a gente vai verificar as condições físico-ambientais do ambiente e entender, são formuladas as primeiras hipóteses de como esse ambiente, esse espaço, influencia na execução de alguma atividade. Nesse caso, eu coloquei a vaga de estacionamento para pessoas com deficiência. É importante ter uma vaga de estacionamento específica para essas pessoas. Nesse caso, esse supermercado tinha, mas ela não foi respeitada. Então, outra pessoa sem deficiência utilizou essa vaga, já gerando todo um constrangimento, uma dificuldade de acesso. Em relação à livre circulação, existia uma presença muito grande de carrinhos e mercadorias jogadas no supermercado, que dificultava essa livre circulação. O piso do interior era nivelado e não escorregadio. Apresentava, sim, alguns corredores largos. Alguns realmente tinham essas colunas, mas outros eram largos. A organização dos produtos estava de modo que as pessoas com cadeiras de rodas não tinham acesso a todos. Em relação ao conforto, a acústica do local não era muito legal, porque juntava a interlocução das pessoas junto com o barulho dos condicionadores de ar. E aí fazer com que ocorresse esse ruído desagradável. E a ventilação só se dava pelas duas portas de entrada, porque não havia a presença de janelas. A terceira etapa seria essa avaliação do ambiente em uso, em que a gente vai ver na prática o usuário utilizando o ambiente. Nessas imagens a gente vê ele subindo e descendo a rampa. A gente consegue perceber que ela tem essa inclinação inadequada. A postura corporal dele demonstra que há um grande esforço físico para subir essa rampa. E para descer ele teve que fazer esse esforço de freio com a cadeira de rodas, porque senão ele poderia se machucar. Essa imagem mostra essa cestinha no colo, mostrando que ele teve que se adaptar, porque não há um carrinho específico para ele. Essa outra imagem mostra esse esforço insuficiente nas sessões, que dificulta, que impossibilita, na verdade, a rotação com a cadeira de rodas. E também tem essa dificuldade de acesso devido às alturas da prateleira. No caso, as alturas da prateleira é maior do que o seu alcance. E também elas estão organizadas, os produtos estão organizados na horizontal e não na vertical. Além disso, a gente tem a percepção ambiental em que a gente vai entender quais são os desejos desse usuário. Para isso, a gente fez uma entrevista semi-estruturada, em que a gente fazia algumas perguntas e obtia as respostas, como, por exemplo, você considerar as dimensões dos corredores adequadas para uma mobilidade? Aí ele falou que esse seu recado vale de sessão para sessão, porque tem algumas que apresentam essas colunas no meio, que dificulta a passagem dele. E essa última pergunta demonstra que existe uma questão que está para além da configuração ambiental e estrutural, né? Que está muito relacionado ao preconceito das pessoas ainda com pessoas com deficiência. A pergunta é a seguinte, você considera que os funcionários estão aptos para atender pessoas com deficiência? E a resposta dele foi não. Normalmente, os funcionários não sabem como me abordar, alguns têm um olhar de pena, e normalmente, quando estão acompanhados, conversam com outra pessoa e não comigo. A última etapa seria a diagnóstica em que a gente iria fazer algumas proposições ergonômicas, como, por exemplo, garantir as vagas de automóveis de acesso específico para pessoas com deficiência e essa fiscalização constante. Fazer essa rampa de acesso de modo que a inclinação esteja adequada, e entre outras coisas. E aí a conclusão do trabalho é que o ambiente, por se tratar de um estabelecimento de serviço essencial, deve garantir essa acessibilidade para essa pessoa com cadeira de rodas, para que essa possa realizar suas compras de forma segura e confortável. A PECIS também aprecia propostas de melhoria para o estabelecimento, bem como reforça a necessidade de políticas públicas e fiscalização dos locais, não apenas com intuito punitivo, mas para garantir que a acessibilidade seja tangível e realmente vivenciada. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.